Sabe aquela parede vazia e sem graça? Que tal colocar uma iluminação nela? Vamos falar sobre isso? A Avanti não para de surpreender. Dessa vez não é diferente. Hoje trago mais um lançamento da linha Deluxe que você vai se apaixonar. A família de arandelas Eclipse. Disponível nas cores preta ou branca e em dois tamanhos diferentes, com duas ou quatro lâmpadas. A linha Eclipse foi desenvolvida para ambientes internos e para pessoas que buscam decorar uma parede vazia ou que apreciam uma luz indireta para ver TV, ler um livro ou mesmo para relaxar. A lâmpada indicada é a Luxpin LED Retro com base G9 como esta aqui. Anote esta dica. Na hora da compra, atente-se à tensão da lâmpada, pois este produto costuma ser ou 110 ou 220. Tá bom? O efeito da luz indireta na parede fica incrível e chama muita atenção por sua beleza e sutilidade, trazendo vida para lugares muitas vezes vazios. Outra vantagem incrível. As arandelas Eclipse são feitas de aço ultra leve e resistente e você pode usá-las em diversos lugares, como salas de estar e de jantar, dormitórios, escritórios, recepções, halls e muito mais. Legal, né? Eu já vou fazer uma composição em uma parede com dois modelos. E você? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!